Bateria de número 905, Rodrigo Braga, Vitor Zanini, Renan Bueno, Alamartes, Gabriel Marçote, Paulo Henrique, Vitor Felipe e Cheferson Almeida. São José dos Campos com Rodrigo Braga. Bateria de número 905, vem vendo aí na primeira colocação, placa de 19, o segundo colocado, vem com a visão que tem o Paulo Henrique, com a 10, para passar com Alamartes, de São José, os dois, de São José, a terceira colocação para Passos de Caldas, Bom Jesus, os perdões, a chegada em Paulinha, Bom Jesus.